Olá, bom dia! A paz de Jesus na sua vida, que Deus abra os seus caminhos, que Ele reavive a sua fé, a sua força. Se nesse dia você estava já pensando em desistir, não desista, não desista. Seu sucesso depende só de você, o seu objetivo depende somente de você, então não desista. Porque o seu caminho é uma estrada reta que o próprio Deus traçou. Então, existem pequenas curvas, mas é uma estrada reta. Não tente desviar, siga no foco, tenha força de vontade, não deixe que palavras te desanimem, porque muitas você ouvirá, você ouvirá muitas palavras que te desestimulam dos seus sonhos, dos seus planejamentos e dos seus objetivos. Então não deixe que essas coisas te joguem para baixo. Pegue elas e utilize-as como um trampolim, de forma que você pule e vá mais alto ainda, rumo à ascensão da sua vida. Busque sempre estar abastecido espiritualmente, tenha sempre força de vontade, se afaste de pessoas que sempre são negativas para você, e se aproxime mais de Deus e de pessoas positivas. Valeu!